Música Olá, Ritmo de Copa do Mundo, mas saiba mais sobre a UFSM. Conheça o projeto Caminhadas Urbanas que busca a valorização dos espaços públicos em Santa Maria? E ocorreu agora pela manhã o Café com Autores, evento promovido pelo editor da UFSM. Teve lançamento das novas marcas e também homenagem. E descubra como é o curso em Relações Internacionais da Universidade na opinião dos alunos. Decisão da Justiça impõe a volta do vestibular no UFSM. E nós recebemos aqui no estúdio o Procurador Jurídico Federal, Dr. Rubem Correia da Rosa, para saber os desdobramentos dessa decisão. E tem ainda a previsão do tempo? Fique conosco. Esse é o Jornal da UFSM. Música É isso aí, estamos de volta, né? Olha, o restaurante universitário preparou para essa quarta-feira um cardápio muito especial aí para comemorar o dia de São João. Bom, esse cardápio conta com frango a caipira, feijão de cor, aipim, paçoquinha para sobremesa. Olha aí, hein? Não dá para perder, hein? E um projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM tem movimentado Santa Maria. A ideia é criar um espaço de reflexão e debate com a comunidade. Você conhece a cidade onde mora? Já visitou os quatro cantos de Santa Maria? Não? Pois foi com o propósito de resgatar a utilização do espaço público que surgiu no começo deste ano o projeto Caminhadas Urbanas. O projeto envolve alunos e professores da UFSM, Unifra e Ubra. A primeira ação do Caminhadas aconteceu no início de junho. A ideia do projeto é a gente fazer, a gente escolhe, primeiramente a gente escolhe um trajeto, um percurso, onde tem bastante edificações significativas e espaços públicos significativos, utilizados ou não, ou percebidos ou não. E a gente pretende dialogar com a comunidade, não só acadêmica, como a comunidade geral santamariense, turistas, todos são convidados a participar e fizeram parte do Primeira Caminhadas, para discutir quais foram as apreensões, as percepções das dinâmicas urbanas, das edificações, dos espaços públicos. Além da comunidade universitária, moradores da cidade participaram da caminhada. O grupo percorreu as principais ruas do centro de Santa Maria. A caminhada, num primeiro momento, veio para levar as pessoas para a rua, fazer com que as pessoas enxerguem os espaços públicos e o patrimônio, falem sobre isso, discutam a respeito disso, e a partir disso aí, a partir de, claro, de discussões depois do grupo em si, que vai começar a criar intervenções, porque nós pensamos em fazer intervenções num primeiro momento, só que a gente percebeu que a gente não poderia fazer intervenções da cidade se a gente não soubesse o que as pessoas enxergam, o que as pessoas sabem da cidade. Esse estudante do curso de Direito, que também participou da caminhada, revela que não conhece muito bem a cidade. Vi essa oportunidade de caminhadas como uma maneira de conhecer espaços históricos, que por muito tempo, de certa forma, estão abandonados, as pessoas não frequentam muito, e que, de certa forma, fazem parte da nossa história. Antonella veio do Paraguai e mora há cerca de cinco anos em Santa Maria. Para ela, o projeto é uma chance de conhecer a cidade com outros olhos. Eu cheguei em Santa Maria em 2010. Quando eu estava chegando, eu me lembro de ter visto um monte de morros e ter imaginado que a cidade era realmente uma cidade viva, com muitos espaços de área verde, para sentar, para ter áreas de convívio, e eu imaginei isso. Só que, quando eu cheguei e eu realmente conheci a cidade, eu me deparei com que isso não existia. Só tinha um parque Itaimbé, que é triste, mas é uma área que está totalmente degradada e é uma área que até os mesmos cidadãos, as pessoas da cidade esquecem e deixam ele de lado por ele ser uma área degradada. A professora do curso de arquitetura da UFSM afirma que ainda falta participação da comunidade. Falta participação política do povo, falta conhecimento a respeito da nossa cidade e falta realmente usar o espaço público. Fique ligado na página do Caminhadas Urbanas no Facebook para saber mais informações sobre o projeto. A ocupação de espaços públicos realmente é muito importante. Parabéns ao curso de arquitetura e urbanismo por esse projeto. A campanha do agasalho organizada pelo Centro de Tecnologia está recebendo doações até sexta-feira. Os agasalhos podem ser entregues no hall do prédio 7 e as arrecadações serão destinadas para o Centro de Apoio à Criança com Câncer. Está certo. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. É isso aí. Estamos de volta então com o João da UFSM. Olha, a Justiça Federal não acatou a decisão do Conselho Universitário que preferiu aplicar aqui as provas de SISU em vez do tradicional vestibular. Bom, e para falar sobre este assunto nós temos aqui o Procurador Federal, Rubem Correia da Rosa, que vai nos dar algumas explicações a respeito do que a Universidade pode adotar acima dessa decisão. Doutor Rubem, obrigado por ter vindo. Essa decisão da Justiça Federal, como é que a Universidade pode agora agir? Qual vai ser a decisão que vão tomar em cima dessa decisão da Justiça? Inicialmente, como a gente tomou conhecimento da decisão à noite de ontem, via imprensa, estamos de início analisando a decisão para avaliar todos os seus fundamentos e de modo que num segundo momento a gente possa utilizar o melhor instrumento para rebater todos esses fundamentos. Bom, o fato também da Justiça Federal ter que ter uma decisão da Universidade, as Universidades querem autonomia, né? O princípio da autonomia não fica lesado nesse momento, doutor? Penso que sim. O princípio da autonomia universitária, que é assegurado constitucionalmente, ele acabou sendo arranhado por essa decisão. Mas, penso que na via recursal, e é desse modo que a gente está estudando, também retirando o poder de decisão das unidades judiciárias de Santa Maria, facilita para o julgador, de uma forma mais isonômica, possa adotar a melhor medida e que assegure a autonomia das decisões da Universidade Federal de Santa Maria e de seus órgãos colegiados. E é preciso você prever também o tipo de decisão que pode ser tomada, o princípio da defesa, né? Para que seja revertido e que se mantenha a decisão do Conselho Universitário. É, nós estamos buscando a manutenção da decisão do CEP, né? Que é o órgão responsável por definir as normativas de ingresso na UFSE. E, mas, é preciso ter claro também que todo o processo judicial envolve um risco. E a gente tem isso em mente e as recomendações que a Procuradoria fará para a Reitoria, que é o órgão responsável por executar as decisões dos órgãos colegiados da UFSE, terá em vista também assegurar o interesse público e avaliar as melhores medidas a serem tomadas e também os seus limites. É possível já ter, já que pegou vocês meio de surpresa, mas a argumentação para contestar essa decisão da justiça, ou já tem alguns princípios que você pretende bater em cima? Temos, mas por questão de estratégia processual, a gente gostaria de aguardar para fazer, focar no processo e não adiantar nenhum ponto, que eu penso que, embora legítimos, por questão de estratégia processual, não é pertinente adiantar nesse momento. Bom, e como é que vocês encaram também a decisão da comunidade interferindo nas decisões da UFSE? Como é que vocês encaram isso e também argumentam em vocês? Embora a comunidade deva ser ouvida, como de fato foi, que a gente comprovou, o que está em discussão, na verdade, é a manutenção do vestibular para esse ano. Eu penso que é uma interferência gravosa, mas a repercussão que essa decisão está tendo, pode ser, essa decisão judicial proferida ontem, pode ser muito mais danosa para os estudantes do que o simples acatamento da decisão do CEP. Que caminho pode ter a justiça agora, a partir de agora, a contestação até... haveria, mais ou menos assim, se podia se prever um prazo para que a decisão definitiva seja tomada? Eu penso que dentro de um mês nós teremos um panorama do que será efetivamente aplicado. É claro que o processo judicial vai se prolongar, mas a grande questão é que em não sendo definido até julho ou até o início de agosto, poderá ser gerado um grande prejuízo, talvez maior do que essa indefinição atual. Então, penso que dentro de um mês haverá uma definição de qual será a forma de ingresso no próximo ano. E esse é o mês definitivo, tem uma obrigada acatada ainda. Não cabe mais recurso depois dessa? Caberá recurso, mas na verdade ele será inefetivo, né? No momento que, após publicado o edital para ingresso no FSM, seja pelo SISU ou seja em caso de eventual manutenção da decisão, penso que a Universidade então teria que seguir um rumo, por um lado ou por outro. Então, tem também essa questão do tempo, que em função do calendário escolar, que será observado. Então, eventualmente também poderá haver uma vitória de pirro, né? A Universidade é ao final ganhando, mas infelizmente tendo que cumprir uma decisão que ela entende que não é a mais adequada. O fato de estarmos no ano litoral, isso interfere também no caminho da justiça ou não? Não, a justiça de regra não fica atrelada. Claro que tem as questões pertinentes à justiça eleitoral, mas no âmbito dos órgãos judiciários, essa repercussão é menor. Doutor, quando o senhor chegou aqui, eu salientei que o senhor é procurador federal, né? Porque a procuradoria jurídica, as pessoas, acho que dizia procuradoria jurídica da universidade. Hoje mudou o esquema da procuradoria, né? Sim, exatamente. Até tive a oportunidade de conceder uma entrevista para a TV Campos, esclarecendo algumas questões. E na oportunidade, a gente esclareceu que hoje na universidade existe um órgão de assessoria jurídica e consultoria, que é vinculada à Advocacia Geral da União, mas também à universidade. E no âmbito do contencioso, a defesa da universidade é realizada pelos órgãos da Procuradoria Geral Federal, que é um órgão da AGU também. Temos unidade em Santa Maria e temos também nas demais regiões do país, quem nos atende em segundo grau é a PRF, ou o Departamento Consencioso da PGF em Brasília também. Mas a gente tem representação em praticamente todas as localidades do Brasil. Basicamente, isso representa a união, né? Então, não significa que seja a universidade. Exato. União e autarquias públicas federais e fundações públicas federais. Estou muito obrigado por ter vindo, né? Um sucesso para vocês, doutor, está aí. Que dispor da gente, nós estamos aqui à sua disposição, está ok? Muito obrigado. Ok, então, bom. Fazer um pequeno intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo e na volta você saberá mais sobre o curso de Relações Internacionais da Universidade. Nós já voltamos. É isso aí, estamos de volta. Olha, aconteceu hoje pela manhã o evento Café com Autores, organizado pelo editor do FSM no Salão Inimbui, no prédio da Reitoria. O evento reuniu pessoas que já publicaram pelo editor da Universidade, com o objetivo de incentivar a troca de experiências e aproximar autores e editores. O evento foi aberto ao público e nós estivemos lá. Café com Editora, né? Trazendo aqui para toda a comunidade universitária as novas marcas da editora, da livraria e da grife. Bom, professor Baiar, que está representando a reitoria hoje. Professor, é uma universidade que se presta, tem que ter uma boa editora. E, para a felicidade nossa, a nossa editora hoje é um conceito nacional, né? A importância, professor, que vocês levem também os projetos para a editora, para a nossa livraria, até para a nossa grife que leva o nome da universidade, é no peito desse Brasil lá fora. É, nós temos que salientar a importância da editora para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, no sentido de divulgar conhecimentos de pessoas que estão trabalhando há anos, muitas vezes, em uma determinada área e que transcrevem ali no livro a sua experiência, sua experiência crítica, sua experiência profissional, enfim, que venham a ajudar na formação dos alunos. Ou seja, os estudantes de posse desses livros tenham conhecimento de um terreno percorrido por uma pessoa que realmente tem experiência na área. Então, é fundamental para o ensino de graduação, para o ensino de pós-graduação, para a pesquisa, é divulgação também da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, professor. E está aqui do nosso lado também, né, o diretor que tem essa incumbência, o professor Daniel Arruda Coronel, que tem essa missão, né, professor, afinal de contas, principalmente a partir da administração do Honório Nascimento, a qual vocês homenagearam, reconheceram o trabalho deles, passou a ser uma das mais importantes editoras desse país. Levar esse desafio adiante, professor, e também a criação das novas marcas, o que que levou essa nova direção a fazer isso? Bom, a criação das novas marcas está dentro da nossa filosofia, dentro do nosso planejamento. O objetivo principal das logomarcas é criar uma identidade visual da editora, da grife e livraria da UFSM. Ou seja, que os autores, que os colaboradores, ao verem essas marcas, mais do que nunca se sintam presentes, se sintam partícipes da editora da UFSM, que é uma referência, diga-se de passagem, em publicações acadêmicas. E esse é um dos nossos desafios, cada vez mais continuar aperfeiçoando, cada vez mais continuar melhorando a editora. Um exemplo disso são a inserção dos livros eletrônicos, que até então não tínhamos. Vamos ter, já temos agora os livros eletrônicos, que com isso vai disseminar conhecimento, cultura, e vai ajudar a editora a ficar mais conhecida no país. Bom, acima de tudo também a nossa editora, hoje é uma editora que se presta não pela universidade, né, professor? Mas também a outras instituições. Como é que é essa questão também, dessa noção de brasilidade que tem a editora? Bom, a editora da UFSM está aberta a autores de qualquer parte do Brasil, de fora do país também, e isso é um dos nossos desafios, cada vez mais fazer que outros autores fora da instituição publiquem na editora da UFSM. A submissão é de fluxo contínuo, os pareceres estão sendo relativamente rápidos, e agora com essa possibilidade dos livros publicados serem em meio impresso e em meio eletrônico. Obrigado, temos todos os dois sucessos, né? Dizer sucesso para você e também dizer sucesso para nós, né? Essa é, então, do café da editora para o jornal da UFSM. Venho no café com autores da editora da UFSM, uma homenagem justíssima a um homem que trouxe uma nova visão, uma nova formatação para a nossa editora. O Noro Nascimento, né, Noro? Eu costumo dizer que essa editora aqui tem um período de história antes e depois de ti, né? Isso sempre foi reconhecido, o pessoal está reconhecendo hoje, que realmente a editora hoje é uma potência do meu trabalho. Como é que tu recebe essa homenagem, Noro, nesse momento, né? E o reconhecimento do teu trabalho e pra ti? O que que tu acha que foi de bom que tu fez, que essa homenagem vem nessa hora muito propícia pra ti? Jair, é uma grande alegria participar desse evento, desse reconhecimento a um trabalho que eu desenvolvi na direção da editora, que iniciou em 2002, quando reestruturamos a editora e conseguimos, através de um grande número de autores que nós apoiaram, inserir a editora no mercado editorial do Brasil. E por isso, hoje, consideramos que é uma das editoras mais bem estruturadas dentro da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. E esse trabalho, ele foi desenvolvido por uma equipe. Então, além dos autores, o conselho editorial da editora, os funcionários e muitos bolsistas, que a editora sempre trabalhou com bolsistas, com apoio aos cursos da universidade. Então, hoje, podemos dizer que é uma das principais editoras universitárias. Nório, como é que surgiu a tua ideia de renovar a editora? Principalmente a tua preocupação em levar o nome da editora, não só em nível nacional, mas também em nível internacional. Vitor, levamos a editora a várias exposições do mundo inteiro. Como é que surgiu essa ideia? Como é que tu planejou pra isso? Nós, quando assumimos a editora, ela já estava há quase um ano sem fazer publicações. E o local físico que ela estava ocupando na universidade era nos fundos da Biblioteca Central, junto ao Departamento de Arquitetura, em uma sala daquelas. E a gente sempre pensou que... Iniciamos pensando que lá era um local completamente isolado dos demais órgãos que nós precisávamos ter o apoio dentro da universidade. Então, o nosso primeiro passo foi em transferir a editora para o prédio da reitoria, construindo essa sala no segundo andar, e reestruturar a editora administrativamente, não conseguimos um grande número de pessoas. Na época, precisaríamos muito mais, mas com aquilo que contávamos na ocasião, conseguimos, então, criar essa nova editora dentro da universidade e dentro do mercado editorial do país. Tem que ser passagem de que a sede editora é uma sede belíssima, mas acontece que, para quem conhece o Honório, sabe que ele é um homem de gosto refinado, é apreciador da boa música, da boa leitura, do bom vinho, né, Honório. Então, esse teu bom gosto, Honório, como é que tu... Como é que tu foi um gosto refinado? Como é que surgiu na tua vida também? E transmitir esse teu bom gosto, assim, para fazer uma editora hoje, como nós temos uma sede belíssima, até o próprio cuidado estético do Rio Universidade, que mudou muito com a tua presença. É, Jair, assim, a gente tem a felicidade, né, teve a felicidade de estar dentro de uma universidade. Então, nós tivemos o apoio, né, o apoio de vários cursos da universidade, os cursos de desenho industrial, o curso de arquitetura, de letras, comunicação social. Eu ficaria enumerando aqui um grande número de cursos que nós apoiaram. Então, esse conhecimento, né, de alunos, apoiado por professores da universidade, fez com que a gente conseguisse montar esse panorama, montar essa estrutura toda. Honório, tivemos vários diretores da editora, mas o que eu me lembro, assim, para receber essa homenagem desse funcionário, que saiu da direção, e os desse funcionário que fazem essa homenagem, esse reconhecimento. Como é que tu recebe isso, Honório? Esse reconhecimento dos teus colegas aqui, que não te esqueceram. É, é uma alegria muito grande, né, Jair, porque foram quase 12 anos no comando da direção da editora, e a gente fica feliz em sentir que fez alguma coisa importante. Então, para mim, é significativo, é um momento muito feliz, e eu deixo o meu agradecimento a todas aquelas pessoas que me designaram, né, para receber essa homenagem. desde os autores, o conselho editorial, os membros, né, da editora, funcionários, seu diretor, professor Coronel, é um agradecimento muito especial que eu deixo para todos. Zé, eu sou testemunha, acompanho o trabalho de Gabinete da Justiça. Mais uma vez, Honório, parabéns, hein, obrigado pela entrevista. Obrigado, Jair. Obrigado pelo teu, parabéns pelo teu trabalho. Sucesso sempre, Ana. Obrigado. É isso aí, continuamos ainda no café com os autores da editora do FSM. No Vida e Atitudes da última sexta-feira, a repórter Rafaela Pontelli falou sobre o curso de Relações Internacionais. Então, confira agora na matéria que foi ao ar neste programa. Viajar para fora do Brasil é o sonho de quase todo brasileiro, mas nem todos tem uma boa adaptação fora daqui, como foi o caso da modelo Amanda Grisa, que ficou deixida há 17 dias na China sobre a acusação de trabalhar ilegalmente no país. Viver em outro país é uma tarefa difícil, exige uma série de mudanças e adaptações em diversas áreas. E como é essa adaptação? E os profissionais que trabalham com Relações Internacionais? Como é a formação e o preparo deles? E quais os cuidados que precisamos ter antes e depois de ir? O curso de Relações Internacionais foi implantado pelo Reuni em 2009, como uma resposta às exigências contemporâneas de compreensão das Relações Humanas no contexto internacional. Ana Luísa é estudante de RI e integra o diretório acadêmico do curso. Lucas vai para a China fazer um intercâmbio de comércio exterior no próximo semestre e também cursa Relações Internacionais no FSM. O que os dois têm em comum? Querem conhecer muitos países e ganhar o mundo profissionalmente, seja no Brasil ou no exterior. A nossa profissão ela adquire também o público e o privado. A área pública ela é mais parte diplomática dos estados, dos municípios e a área privada ela pega mais a área de importação e exportação entre empresas e empresas multinacionais. Além da parte acadêmica que nos dá esse aporte para lidar com essas culturas diferentes, tem também a parte social que é a interação e conviver com essas pessoas aprendendo a respeitar as diferenças e até apropriar-se de algumas diferenças na nossa cultura. Pois é, a questão de choque cultural tanto nessa parte de cultura quanto na questão de legislação de cada país ela parte de toda uma análise particular de cada caso. Casos que aconteceram na Itália, em Itália, Brasil agora China, Brasil eles devem ser analisados particularmente pelas embaixadas localizadas em cada país. Além dos profissionais e estudantes da área mas para todos os cidadãos no caso para turistas e pessoas que vão morar em outros países porque certos conhecimentos como legislação ou mesmo aspectos culturais eles são fundamentais para que haja essa troca ou essa vivência em diferentes lugares com diferentes culturas. E os intercâmbios promovidos até pela própria coordenação a importância deles e como é feito como é o contato com lá? Então, a grande parte desses intercâmbios partem da coordenação que entra em contato com tem um grande contato com outras universidades e os intercâmbios são na prática a gente vivenciar tudo o que a gente aprende na sala de aula. Todas essas questões de cultura com os intercâmbios com estágios e outras práticas fora da sala de aula elas só vêm a cada aluno praticar tudo o que teve na teoria porque questões de cultura em sala de aula e fora dela é muito diferente e o aluno tem que ter essa vivência. Guilherme já atua no mercado de trabalho ele faz parte da empresa Junior F5. Eu estou gostando muito do curso desde quando eu entrei aqui na UFSM em 2012 me surpreendi positivamente com a melhora que o curso tem apresentado e com as disciplinas que são abordadas porque esse aspecto multidisciplinar permite que nós discutamos aspectos do direito de ciências políticas aprendemos um pouquinho sobre administração economia vários sentidos então é muito legal que nós podemos nos focar em áreas diferentes de acordo com o que nós gostamos mais ao longo dos estudos então tem gostado bastante. E qual a preparação que vocês têm no curso para lidar com diferentes culturas? Nós temos algumas disciplinas complementares que contribuem muito para um conhecimento mais específico sobre a história de outros países sobre o comportamento de outros países mercados entendemos um pouquinho por meio da economia ou por meio da história mas a cultura em específico nós não temos um acesso muito direto isso nós fazemos por meio de minicursos ou cursos de extensão e um outro meio de lidar um pouco com um contato mais prático como nós vemos na teoria aí é por meio da F5 Junior Consultor Internacional que é a empresa júnior aqui do curso. O Vida é Atitude vai ao ar toda sexta-feira às oito da noite e excepcionalmente a semana está exibida às oito e meia. E vamos agora para a previsão do tempo. Olá meu nome é Jéssica Mintegui e eu trago as condições do tempo para hoje e para amanhã para o Jornal da UFSM como vemos nas imagens do satélite áreas de instabilidade se aproximam do estado devido a um cavado em superfície hoje o dia em Santa Maria amanheceu chuvoso e permanecerá com chuva durante todo o dia a mínima registrada foi de 16.1 em Santa Maria 16.5 na região metropolitana e 14 na região da fronteira as máximas não se elevarão muito com 19 graus em Santa Maria 18 na região metropolitana e 18 também na fronteira com a Argentina amanhã o tempo permanece instável com chuvas no decorrer do dia as mínimas serão de 16 graus na região central e na região de Porto Alegre e também 14 na região da fronteira as máximas devido a chuva não se elevarão muito com 20 graus em Santa Maria e 19 na região metropolitana com a previsão do tempo Jéssica Mintegui do Laboratório da UFSM É isso aí, obrigado então pessoal Jornal da UFSM fica por aqui você pode assistir também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampos e como de costume você pode enviar críticas sugestões, ideias e matérias para recebermos aqui no Jornal da UFSM é só mandar o e-mail para tvcampos 15 arroba de e-mail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 32208624 voltamos amanhã às 11 e meia da manhã com reprise às 7 e meia da manhã obrigado e até lá